Olá, meu nome é Mariana Bozzelli, faço parte do departamento de QA da Netwire Brasil e vou apresentar a vocês o processo de SPEL no SDLX. SPEL é a verificação de erros ortográficos e gramaticais e por isso consiste em uma importante etapa de QA. Para isso precisamos de uma ferramenta capaz de identificar tanto erros ortográficos como de concordância. A melhor ferramenta disponível no mercado hoje para fazer isso é o Word. O SDLX utiliza o Word instalado no computador para realizar o SPEL, por isso é importante que os plugins do programa referentes ao corretor ortográfico e dicionário estejam devidamente instalados e atualizados. Para fazer o SPEL no SDLX, clique em Tools e check Spelling para fazer a verificação ortográfica. Corrija os problemas, clique em OK. Confirme os segmentos e depois para fazer a verificação dos problemas de concordância, clique novamente em Tools, Check Grammar. Verifique os problemas e confirme o segmento se necessário. Depois é só clicar em Salvar. Essas duas etapas devem ser realizadas duas vezes para garantir que o maior número de erros seja detectado. E o processo de SPEL no SDLX é esse. A NetWire é uma empresa de tradução líder na América Latina, que oferece soluções em tradução para centenas de empresas com diferentes necessidades. Acima de tudo, somos uma empresa jovem, criativa e flexível, que respeita as pessoas e trabalha de maneira ética e próxima com seus fornecedores. A NetWire é uma empresa inovadora que está constantemente atualizada sobre as novas tendências tecnológicas do mercado de tradução. Nós desenvolvemos todo mês webcasts gratuitos que abordam as principais ferramentas de tradução do mercado. Fazemos isso com o objetivo de colaborar no desenvolvimento de toda a comunidade de tradutores e revisores, brasileiros e argentinos. Gostaria de finalizar esse webcast da NetWire deixando meus contatos para dúvidas. Envie também seu feedback para mkt.netwire.com.br. Obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!